Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não ver que alguém Pode ser seu pai Basta olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimento assim Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Sentimentos vem Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Novas sensações Novas sensações E um novo prazer A CIDADE NO BRASIL